Boa tarde, a nossa proposta é realmente ser uma conversa um pouco mais informal. Nós vamos passar mais e mais imagens aqui de início para assustar o debate a respeito da representatividade de uma forma específica na questão dos quadrinhos nacionais, porém não somente. E daí a ideia é mais para o final da fala, abrir espaço para quem participou da exposição e participar do trabalho. Se você puder aumentar aí, agradeço. Pronto. Obrigado, Presta. Gente, esse é o Presta, ele tem um canal do Youtube, muito legal. Análises de HQs, Presta, legal. E ele está aqui com a gente, filmando a palestra hoje, para subir no Youtube depois. Então, para quem não puder aparecer, terá esse material para assistir depois, quantas vezes quiser. Então, sem mais delongas, vamos passar para o nosso tema, né? Eu acho legal a gente começar falando um pouquinho sobre trocos em lugares de representação, no caso, a partir de uma dinâmica muito simples. Quantos de vocês conseguem se torcer desse jeito? Não consegue, Vivi? Não consegue, Vivi? Prefere manter a saúde em dia, né? Bom, eu também, acho que a Debbie não consegue também, né? Bom, esse é um dentre vários lugares comuns de representação, não é o único, mas é o que é o conhecido pelo nome de Brokeback, né? Literalmente, poças quebradas. Ele é somente um dos muitos lugares de representação que vem importados principalmente da indústria norte-americana de quadrinhos. Ele nasceu com uma dentre várias formas de sensualização de personagens mulheres, que vem sempre com o intuito de mostrar as partes atraentes para um público comunicador. Um homem, heteronormativo, cis, branco, sempre pensando nessa leitura de mostrar o máximo possível seios inátex. Então, o Brokeback tem aquela pose básica, infelizmente, para a perspectiva dos desenhistas homens que ela fizeram, da Mulher Maravilha, mas ele também tem essas derivações vindas de outras formas em outros personagens de muitas outras grandes editoras dos Estados Unidos. O que é muito bacana é que a gente está vendo cada vez mais autoras e leitoras encontrando voz no sentido de formatizar essas formas de representação, tintas até então como sucessos de venda. Temos, por exemplo, essa iniciativa que eu acho muito bacana, que é a iniciativa Gavião Arqueiro, onde desenhistas mulheres, não só dos Estados Unidos, mas o movimento começou lá, a partir de um blog, que vocês podem encontrar no Google depois, chama-se Hawkeye Initiative. Eles colocam justamente o Gavião Arqueiro, que na época estava bombando por causa do segundo filme dos Vingadores, para replicar essas posturas impossíveis de personagens mulheres sexualizadas. Mas não é somente esse único tipo de exploração feita em relação ao corpo de personagens mulheres nos quadrinhos. Temos situações mais planáticas vindo de N formas. Bom, eu acho que eu vou ter que combinar com a Debbie uma forma de passar o microfone para ela, porque a gente está meio distante. Mas, enfim, você quer contestar alguma coisa, Debbie? Porque ele vai ficar só falando. Eu passo o microfone, que daí dá para todo mundo ouvir, tem um concurinho na feira, então é legal a gente ter um apoio. Bom, foi. Ah, ó, falando então em termos de exploração de corpos de personagens mulheres, né? Temos exemplos problemáticos vindos não somente da Marvel ou da DC, mas também de uma série de editoras norte-americanas que fundamentaram a construção de personagens a partir do sucesso de mercado que essas duas grandes tiveram. Então, temos situações muito problemáticas que foram identificadas nos últimos anos a partir, não somente a partir de um método do trabalho de pesquisa feito pela escritora norte-americana Gayle Simone, mas também de uma série de outras escritoras, produtoras de conteúdo audiovisual, produtoras de HQ, em relação a identificar por que em tantas narrativas de quadrinhos lá fora, essas personagens são vítimas de diferentes tipos de abuso, sendo abuso sexual, físico, nacional, sempre com o intuito, ou até mesmo, me arrisco a dizer, com a mesma forma de muleta narrativa, capaz de mobilizar esses personagens homens à ação, né? Um caso emblemático dentre eles é o assassinato de Alex DePitt, que é esse último quadrinho aqui embaixo, que era a namorada do Lanterna Verde, na época, o Kyle Gardner, que, enfim, depois de toda uma série de aventuras envolvendo mais próximo espaço, encontros com um vilão de terceira categoria, o... esse vilão acaba, enfim, assumindo pra si a necessidade de torturar o Lanterna Verde o mais emocionalmente possível que ele conseguia, e nisso, a solução encontrada pelos escritores da história foi de matar a namorada aí na época, espartejando e colocando os restos dela na geladeira. Desde então, esse troco de abuso do corpo feminino em diferentes instâncias passou a ser conhecido como Human Infragerators, por causa dessa história em específico. Ao pé da letra, Mulheres na Geladeira. Tem esse vídeo muito interessante da... Thamilis Frequency, né, da Lita Sarkissian no YouTube, vale muito a pena vocês acompanharem o canal dela depois, que ela não só comenta sobre esse troco específico, mas há uma série de vídeos que ela produziu onde ela discute diferentes trocos das HQs, e também os videogames, vale muito a pena ela olhar. Bom, boa tarde. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme da Disney, o Dantona Ralph, mas tem uma parte que meio que eles fazem uma paródia do troco das Mulheres na Geladeira, porque eu não sei se vocês lembram, mas aquela personagem que era do videogame de tiro, né, ela era meio fechada pro amor e tal, e explicavam meio que em forma de piada, que era porque ela era apaixonada por outro cara, né, do exército, e no dia do casamento deles um alien invadiu e matou todo mundo. Só que, tipo, em um tom de piada era contado, porque isso é uma coisa que raramente personagens femininas têm que passar por algum ente querido, sabe, sofrendo alguma violência, pra que elas tenham um desenvolvimento de personagem. Sendo que pra personagens masculinos isso é uma coisa tão comum que acaba não sendo nem mais um troco, ele já vira um clichê mesmo. É isso aí. E, bom, o interessante é que, depois de um tempo, eles acabaram compilando esses estudos todos vindos da Gayle Simone e de outros colaboradores num site, chamado Woman Neafred Records também, onde eles identificam todas as situações de agressão à morte e à mulher utilizadas como um estopeio narrativo, né, que, no caso, motiva o protagonista da história, quase sempre um homem, quase sempre um homem branco, heterossexual, cis e financeiramente bem de vida também, agir contra um determinado vilão, normalmente, de terceira categoria, até aquele dado momento, né, quando há um vácuo criativo da parte dos escritores, que também são homens da mesma condição que esse protagonista das histórias do são, de mobilizá-lo pra alguma atitude mais presente. E, bom, esse troco tem diferentes derivações também, né, vemos não só a questão desse abuso imediato vindo na forma de uma violência com mini-morte, né, mas temos o uso do portrait porn como uma forma de mercadológica, de prender a atenção dos leitores homens em relação ao arco narrativo, né. Eu acho muito emblemático o caso da Spoiler, que na época era a Stephanie Brown, que, durante um arco de, se não me engano, cinco quadrinhos, ela foi torturada por máscara negra com uma furadeira. E isso, enfim, acabou culminando na morte dela, antes dos 952. Mas, enfim, a questão foi totalmente problematizada na época por causa, justamente, das coisas em que ela era representada durante esse momento de tortura e por causa da tortura que era propriamente desnecessária pro arco que o Batman estava participando naquela época. E, claro, temos situações onde essa questão confronta-se quase bastante, né, com a questão da liberdade de situação. lidando, claro, com a necessidade de ser respeitada pelas pessoas, né. É muito emblemático o exemplo dessa Mulher-Aranha, né, que foi criada pelo Milo Manara, com o intuito de... Enfim, ela não está usando o rococon, ela está basicamente usando essa pintura corporal, numa coisa também anatomicamente impossível. Só que isso, além de gerar um bocorinho na época, gerou mobilizações radicais, tanto a favor quanto contra. Da parte do Frank Shaw, que era um outro criador de quadrinhos também, surgiu essa fan-arte da Spider-Gwen, que, no caso, é uma Gwen's Days de um universo nativo, então ela era uma adolescente de 16, 15 anos, representada com essa postura. E tivemos também essa fan-arte do Frank Shaw, onde o zoom não está bom, mas eu acho ótimo que não esteja, por causa que... Eu preciso ver isso. Eu preciso ser uma pessoa melhor se conhece. que é basicamente uma coisa no qual os lábios da mulher, ainda são vistos por trás. E, claro, o caso brasileiro, falando mais aqui do foco da nossa feira, de nossa venta aqui hoje, não está isento dessas questões. Tanto por uma questão histórica, como por uma questão de imposição cultural e importação desses mesmos trofos vindos do quadrinho norte-americano. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho de história, rapidamente, partindo, obviamente, do caso emblemático do Ângelo Agostini, mas pensando um pouco de como que era a representação das mulheres no quadrinho brasileiro em seus princípios. Quando essa representação acontecia? Porque, até então, naquela época, especialmente vivendo em um país que estava em vias de abolir a escravidão e prestes a declarar, a fazer a proclamação república, tínhamos a exclusão quase com o tempo das mulheres em muitas distâncias da história pública de atuação política ou social. Então, isso repercutiu na forma como os quadrinhos eram produzidos na época e também naquilo que, no decorrer de períodos mais politicamente conservadores, como a ditadura militar, também teríamos tido como quadrinho de gênero. Então, temos os quadrinhos aqui do Ângelo Agostini, o Ítalo Brasileiro, que teve uma carreira muito fundamentada a partir da revista Ilustrada, mas que trabalhou não com salões caricaturais, que eram críticas de arte feitas a partir de desenhos, onde enalteciam os trabalhos em cultura clássica que funcionavam e satirizavam os que não funcionavam. Mas quase sempre trabalhando também com charges e caricatura de teor político, onde, tirando as poucas situações onde a mulher era colocada numa situação humorística, ela era trabalhada quase sempre com algum tipo de alegoria, seja uma alegoria da república ou do império. Não só uma vendo, que, infelizmente, deu branco agora, eu realmente esqueci qual era o nome dela, se alguém lembrar eu agradeço, mas a própria esposa do Ângelo Agostini era artista também, e na época... A filha dele. A filha dele. A filha dele. Mas, nessa época, embora tivesse um número considerável de mulheres artistas, quando você para para pesquisar as listas de chamada das escolas de arte no Brasil, a maioria delas acabava sendo esposas de artistas e não artistas elas mesmas. Porque isso veio meio que de uma cultura que, quando fazer arte foi algo permitido para as mulheres, não era mais uma coisa horrível e degradante boêmia, era uma coisa burguesa e tal. Então, as mulheres aprendem o arte para serem uma esposa culta e interessante nas festas, mas nunca para serem, de fato, artistas sozinhas. Sim, perfeitamente. E aqui temos, no caso, já entrando, saindo um pouco da questão da arte acadêmica e entrando mais no perigo do modernismo, as tiras da Pagu. Ela trabalhou, durante alguns anos, fazendo tiras para publicações de jornais periocas, se não me engano, periocas. Essas são tiras, alguns exemplos da tira dela de maior duração, Mala Cabeça, Panica e Cabeluda, onde ela discute questões muito importantes para a época. Onde ela coloca, no caso, o personagem da Cabeluda, que era essa sobrinha da cidade que visita os seus tios, uma cidade do interior fluminense. E, nesse processo de atuação, ela começa a se mobilizar politicamente, promovendo comícios comunistas e comentários sobre a situação machista da época. E a Pagu, ela era muito jovem. Você pega fotos da Pagu na época que ela era ativa no movimento dos anos 50, você pensa, nossa, mas ela parece uma criança. Ela era uma criança, praticamente. Ela tinha, tipo, 18, 19 anos e já estava fazendo um monte de coisas. Tiras e poemas. É, tanto que o Oswald se casou com ela quando ela tinha 21 anos, se não me engano. É, a amiga da Arcoa, a outra esposa. A Tarsila. É, a outra esposa. Enfim, é toda uma questão sobre problemáticas que merecem um capítulo à parte, e que, infelizmente, não nos cabe no tempo que temos. Mas, isso é interessante porque as tiras da Pagu, eles oferecem um contraponto com um outro tipo de representação que tínhamos naquele período, que vinha na chave de resistência à censura, porém, não nos deixava, não nos deixa de ser problemática em várias medidas, né? Aqui temos os Catecismos do Carlos Ecrin, que trabalhou durante muitos anos com tirinhas de terror sexualizante pornográfico, e que também acabou chegando em outros gêneros explorados por grandes nomes de quadrinhos na época, né? Aqui, o caso mais emblemático é a Mirza, a vampira do Cronese. Mas, quando chegamos aos anos 60, começo aos 70, onde temos um endurecimento do regime militar e um grande ressentimento ufagista, contagiando também o cenário cultural em diferentes instâncias, não estamos falando aqui de agricultura nem de tropicália, mas estamos falando mais especificamente de produções que queriam se aliar ao modelo de turismo cultural mais próximo ao que os Estados Unidos tinham fazendo na época, também vemos um alinhamento da produção mainstream de quadrinhos, mainstream, guardado às devidas proporções, claro, se quer falar alguma coisa, né? Aqui, o quadrinho nacional, especialmente se você pega os grandes nomes do quadrinho nacional dos anos 70, ele sempre foi muito influenciado pelo quadrinho europeu, pelas guardas de quadrinhos europeias, e não tanto no sentido de tentar imitar o estilo, mas de pensar as ideias que se tinha lá e ver como é que elas eram aplicadas aqui. É a partir do momento que o quadrinho nacional resolve que não vamos fazer super-heróis e quadrinhos no molde do quadrinho norte-americano, que os mesmos tropos que surgem no quadrinho americano também nos anos 50 para frente, são importados juntos, porque o quadrinho nacional, que quando a gente pensa em quadrinho nacional, né, que é a Laerte, o Angeli, o Guauco, eles também têm as questões problemáticas deles e tal, que a gente não vai entrar muito, mas não é nem de longe as mesmas dos quadrinhos que tentam imitar o comics americano. A gente vai mostrar agora uns quadrinhos meio complicados. Sim, no caso a gente pode começar... Eu tive essa experiência de passar para a Debbie ler um exemplar da Delta, a Superdetetive. Você quer que comente as minhas expressões de oito páginas? Eu gostaria que você comentasse sua experiência de oito páginas, por favor, Debbie. Então, a Delta eu acho que tinha trinta páginas, eu li oito, porque eu pensei, não, não dá, mas basicamente... Ela é uma Superdetetive? Ela é uma Superdetetive e meio que não dá para entender a idade dela, mas você é dependente de que ela tem qualquer idade entre, sei lá, 16 e 21 anos. E quando ela vira a Superdetetive, ela fica muito alta, porque... É... E... Além do fato de que ela tem esse uniforme que não faz sentido, tipo, a história não faz sentido. Porque... Eu larguei na etapa página, não só por uma questão de que a história era ruim, porque a história era ruim, mas ele escolhe ângulos da Velta para tentar mostrar o corpo dela e tal, que não só são feios e machistas. Você não consegue entender o que está acontecendo na história, porque ao invés de ele mostrar o que é importante, o que está acontecendo, não, close no peito dela, é isso que é importante. E aí você fica lendo aqui e pensando, o que está acontecendo aqui? E eu li oito páginas e eu fechei o arquivo. Enfim, e acho que só um adendo, né, gente, essa capa da Copa 2014 com a camiseta do CBF... É a capa da Copa 2014. Da Copa 2014. É que esses quadrinhos, na verdade, eles foram republicados, né, pelo Imi Ribeiro, vale a pena acrescentar isso, eles foram criados nos anos 70 para isso, nos anos 80, só que ele começou a republicar eles nos anos 2000, quando eles tinham alternativas de recolorir eles digitalmente. Então, muitos desses quadrinhos acabaram sofrendo uma nova arte final. Isso aqui já é uma republicação de 2013, mas eu não sei o quanto o resultado realmente melhorou do original. Se é que me ajudou, talvez é alguma instância. Mas temos também produtos que envolvem também quadrinhos internacionais de outras vertentes numa perspectiva mais contemporânea. Aqui temos a HQ, ele perceu e a Mini, do Tony Brandão. Essa model sheet aqui, particularmente, ela é complicada, porque... Eu não sei o quanto que vocês estão vendo, mas eu vou traduzir aqui. A Lili Cristiane, 16 aninhos e 1,64 de puro encanto. Visualmente, ela foge dos padrões comics. Mulher altera... 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 Altera, então, enfim, e perna longa. Ela é mais tipicamente brasileira, baixinha, grossa e pouco zudinha. Por ser ainda uma adolescente, esses poderes ainda estão em desenvolvimento. Por que ela ainda é uma adolescente? Não tem resposta. Até agora, os poderes desenvolvidos são voo, poder de repulsão, poder de cura. E detalhe, olha o Brokeback aqui de novo, né? Nunca trazer ninguém de volta à vida, mas qualquer ferimentos... Estou lendo isso certo, é um sí. Qualquer ferimentos, até os muito graves, podem ser curados pelas mãos dela. Enfim, é um padrinho minimamente problemático, né? A gente tem uma questão aqui também, de defesa, como comentei anteriormente, né? Como todo o debate em relação ao Manara e o Frank Schultz estavam tendo com o fato da arte do Manara, especificamente, sendo retirada do contexto de resistência à censura na Europa, sendo retrabalhada dentro do contexto norte-americano como uma forma de sexualizar e esterotipar as heroínas. Aqui ela se coloca justamente uma forma de sexualização gratuita, né? Sendo importada para um contexto brasileiro, onde o autor identifica nela um padrão de uma mulher tipicamente brasileira. Como só existisse um único corpo de uma mulher tipicamente brasileira. E é esse o corpo de um adolescente de 16 anos tipicamente brasileiro. O que é realmente mais complicado, né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar alternativas a essa produção que se alia a esse pensamento mais hegemônico de estereotipagem, sexualização de personagens tais como essas heroínas ou Perseu e Alínea. É interessante pensarmos como todos os fatores escritos aqui no slide e muitas outras formas de aumento da participação de autoras e de leitoras mulheres no processo de criação, de divulgação e de fomento das HQs nacionais está trazendo novas perspectivas de representação a essas personagens que até então, no traço e nas palavras de autores homens, era trabalhado de forma minimamente problemática, né? Então, nós iremos falar agora sobre alguns exemplos muito bacanas, começando com a Loblobe Six, a garota Cidirica. Acho que a Debbie pode falar um pouquinho mais sobre eles. A gente vai passar por cima e tal de uns nomes meio que escolhidos. Porque tem muita, muita, muita mulher produzindo quadrinhos e muita mulher produzindo quadrinhos em Campinas. Inclusive, temos várias aqui presentes. O primeiro nome que eu peguei foi a Loblobe Six pela questão de que nos últimos anos ela tem sido um nome muito forte e popular nessa parte de quadrinhos mais sobre feminismo e coisas assim. Infelizmente, a gente não tem nada dela aqui fisicamente, porque, né, webcomic e tal. Mas ela fazia esse quadrinho que se chamava Garota Cidirica, que era sobre sexualidade feminina. E hoje em dia ela tá mais focada em zines mesmo. Inclusive, antes de manhã, ela publicou uma cena bem legal no Instagram que chama Gastrite, que é sobre você se autoconsumir e metáforas, que era bem bonitinho. E aí tem a Silanei também, que é outro nome muito popular e muito conhecido. Silanei também. Está bem, não, não. Você já te dava de prata hoje? Está bem, então pode, 42 aparentemente. Mas que ela faz os quadrinhos da Magra de Ruinques altamente autobiográficos e também são tirinhas. Tem a Bianca Pinheiro. Eu adoro a Bianca Pinheiro, porque não só ela faz a minha webcomic favorita, que é o Bear, mas ela também tem muitos outros quadrinhos publicados. Ela trabalhou com o Maurício de Sousa Produções para fazer o Mônica A Força. E, inclusive, tem uma análise muito legal que passei aí pela internet que fala sobre como os quadrinhos da Bianca Pinheiro, meio que Força, o Dora e mais um que eu não vou lembrar agora, eles meio que formam uma trilogia da família disfuncional. Porque ela fala muito sobre a questão da família disfuncional nesses três, e meio que formam um arco. Pelo próprio Mônica A Força, ela meio que foca nessa coisa da Mônica, sabe, ser brava, brigar com as outras crianças, porque os pais dela estão se divorciando e ela não pode fazer nada. E é meio triste, mas é bem interessante. A Mari Canin, ela é mais uma ilustradora do que quadrinhos, mas ela se arrisca bastante nos quadrinhos também. Eu conheço ela desde a época do Doria na Arte, então, isso é muito tempo. E... Em 2016, ela lançou um quadrinho pelo Catarse, que era o Black Starlands, que ganhou vários prêmios e tal. E ela também, ela publicava essas indes também, que eram vidas imperfeitas e que dava pra ler pela internet, que eu lia, era bem legal. A Aline Zola, que tá ali, vocês podem conhecê-la, eu queria que ela pudesse vir aqui, mas ela não pode, mas ela... A Aline faz uns trabalhos muito bons. Tem alguma coisa? Tem na mão do Rafa, quem quiser ver, mas eu acho que seria mais legal também, depois vocês iriam lá e comprarem com ela, porque ela merece. E a Bia, que ela usa o pseudório de Dima Muxca, que ela dá aula aqui na Pandora, e ela também faz muitos quadrinhos, muitas histórias, vidas e ilustradas também. E a gente pensou tanto na Aline quanto na Bia, exatamente porque são mulheres de Campinas e região, pra mostrar que você tem pessoas fazendo quadrinhos em todo o Brasil. É, o... Tanto que, na verdade, temos também a presença de mulheres cada vez mais, não só na função de desenhistas ou de escritoras, mas também temos uma presença cada vez mais forte também na edição e na criação de senos de quadrinhos, que eu tenho achado que é uma atividade muito positiva. É o caso da Ana Recaldi, né, que ela foi a escritora do Bela Dona, desenhada por Denis Mello, e que hoje ela trabalha como editora do selo Pagô Comics, né, no qual temos trabalhos interessantes de... perspectiva de super-heróis no contexto brasileiro, também desenhados e escritos por mulheres, mas pensando sempre uma perspectiva não hegemônica, né, são personagens que não são nem necessariamente, nem magras, nem esbeltas, nem musculosas, e que enfrentam, sim, problemas tal como todos nós enfrentamos no cotidiano, mas que têm super-poderes que participam de forma realmente criativa na solução desses problemas no cotidiano. e também temos uma atualização desses ditos quadrinhos de gênero feitos também por mulheres tais como a Julia Bates, que trabalhou com um quadrinho do Nino e Pons, ano passado, a Sonia Camacho, né, que fez uma HQ semi-autobiográfica com o Pogando, né, no qual ela descreve toda a questão de um cenário de herneto ao bate-cabeça e de cena punk dos anos 90, que é São Paulo, exatamente. E nisso a gente fica pensando, né, com tudo que vimos agora, né, por que a gente precisa pensar que só existe uma forma possível de representação e por que somente as super-heroínas podem aparecer como uma forma de enaltecer mulheres enquanto personagens e suas perspectivas narrativas, né. Nesse sentido, eu sinto que a exposição, ela foi uma vontade nossa de promover diferentes olhares sobre a questão das personagens mulheres, não somente no sentido de enaltecer as personagens que funcionam bem, mas também de problematizar e de trazer à discussão as personagens que, em diferentes histórias, passaram por um processo de esterotipagem e sexualização. E nesse sentido, pensamos, né, que outros corpos são e devem ser cada vez mais contemplados nessa nossa exposição. Tenho principalmente agradecer a presença de todos vocês, agradecer todos e todas as artistas que participaram e construíram essa exposição da forma mais dedicada e apaixonada possível. Sinto que temos uma coisa muito bacana em termos de suscitar debates e que, certamente, teria conversas muito mais extensas que essa que temos hoje. Mas, enfim, agradeço muito a presença de todos novamente. Deve também ter alguma palavra final para apresentar? Eu queria agradecer a todo mundo também. Eu fiquei muito feliz vendo a exposição montada. Acho que eu nunca vi uma exposição tão bonita que nem essa. Eu fico muito feliz também com o pessoal que tocou participar das ideias e como que cada um interpretou o tema de forma diferente. Então, acho que é isso. É isso aí. Muito obrigado a todos, gente. Boa tarde. Boa tarde.